Olá novamente meus caros seguidores de Batman Bem-vindos ao detonado de Batman Arkham City Na minha maratona termina logo Caio Então vamos continuar jogando, eu vou jogar hoje pra caralho porque Hoje é o último dia que eu tenho para terminar o Batman Arkham City E nós estamos em 27% da história principal Então estamos longe ainda então provavelmente eu vou ficar jogando um bom tempo aqui Vamos lá, o que temos que fazer nós paramos aqui E o nome dela é impronunciável, desculpe Mas temos que seguir o sangue dela Batalha negra Oracle, muda de plano. Eu vou para a Liga de Assassins Por que? O que eles têm a ver com tudo isso? Oh, espera um minuto... É isso sobre o Raish? Ou sua filha? O Penguin teve um dos assassins da Liga imprisomado no museu Eu reconheço a insígnia Ela é um membro do guarda de Talia Eu sabia! O que é isso sobre aquela mulher que faz ela instante A pessoa mais importante do seu mundo? Talia não é o objetivo, Barbara Eu tenho publicado a cura de Frieza não terminada Parece para mim como a resposta é... Acabou no sangue do Raish al Ghul Ok, Bruce, eu acho que você precisa ir atrás dele Mas por favor, fique concentrado Não deixe ela entrar no caminho novamente Ok Encontre o local agora Ah, o Flaco Oficial Não! Eu tenho que sair Ah, tenho que melhorar minha paradinha Só porque eu fiz um objetivo eu ganhei XP Interessante Eu vejo que você enviou um pedaço de dados sobre a Liga de Assassins para o Batcomputer Oh, e outra requerida de equipamento Você nunca considerou uma velha maior? Eu fiz Eu fiz Estou pesado, me desligou Deixe-me saber quando está aqui Você não conhece de mim ainda? E ninguém me ouvir? Pronto Eu ouço você É um caos aqui O boss está desaparecido O que? Onde vamos ir? Não tem ideia Um minuto ele era todo batman Estava indo no meu tráfico No caso, o próximo... Não, Zip Eu não gosto É o homem Você acha que ele está morto? Você não pode matar ele? Você já voltou ao museu? O museu está fechado Pelo que os inimigos foram levados Eu sabia que deveríamos ter matado eles Então, qual é o lugar? Vê-lo Vê-lo Vê qualquer crew do Joker? Matem-lo Hum... 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 Haha Oh, sério que eu tomei um soco? Nojento Eu acho que é outro Mas que merda Hum... 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 Ok, vocês têm ser a mente que... Simplesmente desmaiar logo, ok? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Uhhh... God damn it! O que tá acontecendo aqui? Ok... Então ela... Então ela foi em que direção? Hum... Hum... Bora cá E agora? Ok, isso tá muito... Eu também, tá bom? Não entrei lá? É o Batman! Onde você vai, Batman? A trilha do sangue está saindo. A única maneira em que eu vou encontrar aquele assassinato é encontrar mais evidências. Ah, realmente? É ela, não é? A única maneira de encontrar rage é encontrar um tracker sobre aquele ninja. Eu preciso entrar perto. Estou perto. Vem aqui, b****! Você é minha, b****! Você é minha! Não! Ninguém escapa do Batman! Ou talvez... Parkour! missão! Se eu. Qual é o esquema? Você parece uma mulher gato da porra do filme! Horrível! Sabe aquele, do assassinato da tarde? Você fez um círculo? Por que você faz isso? Ela só continua a viver porque o grande Ra's al Ghul permite isso. Gêmeos! Ah, realmente? Eu posso levá-la. Stand down. Não segue-nos. Eu não precisava de sua ajuda. Realmente? Não era o que parecia de onde eu estava estava. Eu tive que ter controlado. Por que Alfred te enviou? Ele estava preocupado sobre você. Pegue isso. Pegue isso analisado e começar a procurar os hospitais e ruas de emergência. Ninguém com esse sangue em eles será morto dentro de 24 horas. Quem sangue é? Oh... É o seu, não é? Eu vou levar para os hospitais e voltar. Você precisa de minha ajuda aqui. Eu posso lidar. Você é necessário em Gotham. As coisas podem ficar pior. Muito pior. Você acha? Se o Strange realmente conhece quem você é, o que acontece se ele disser a todos? Como você... Confira-me. Eu vou encontrar um jeito. Eu sou um homem. Se você me precisa, você sabe onde eu estou. Eu sei. Agora vá! Alguns rapazes... Estranhos. Estranhos. Estranhos... Ouça um telefone público. Eu quero realmente ir para o telefone! Não, mas fazer o que? Ela tem escolha! Porque eu sou f*** Batman! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Ah, cadê o meu bate-droço? É 8? Oh meu deus! É aquele negócio de fazer aquele negócio! Enfim... Como eu quero... Eu sou ótimo demais! Apera... Apera... Iron Batman! Iron Batman! Opa, bad idea! Bad idea! Bad idea! Stupid f***! OK, não é essa! É, era isso! Ok, mas como é que eu estou indo? Ah, Mistérios do Charada. Quem liga? Eu ligo. Ah! Ok, temos coisas importantes a fazer. Vamos lá. Se o Joker derrota, eu pensei que a gente ia jogar com o Batman. Eu pensei que a gente ia jogar com... Com coisa. Com o Robin. Eu peguei com a Mulher Grapa. Cara... Eu não sei o que eles podem melhorar, cara. O Batman da Khan City é perfeito, cara. O Orange vai fazer o que? Deixar mais perfeito? Mas ele derrota o Penguin quando eles deram o Freeze. Não estava o Freeze trabalhando com o Joker? Eu tenho certeza que ele estava. Eu pego o Ice-Bot. Parem de olhar pra mim. Não há mais tempo para acessar o París-Bot. O Batman derrota o Penguin. Então, agora, o Museu é suficiente para gravar. O Joker não vai querer o Two-Face pegá-lo. Ele nos enviará para parar ele. Você viu o Batman? O Batman. O Batman. O Batman. O Batman. Olá. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Você não viram isso? Aqui a entrada. Aqui a entrada. Oracle. Estou indo ao fundo. Se debaixo da nação, Gotham é uma maia de antigo e ferro. Meu sinal pode ficar semelhante. Procure para ficar tranquilo. Rerouting adicionais tem a cobertura agora. Lá, por favor. Mano, eu pensava que era ruim aqui. Lá aqui eu não estou só frio. A friazinha! O que é isso, mano? Pesco! Tapa! Qual é do silêncio enquanto eu brigo com esses dois aqui? Sério, cara, me deixa espancar sua amiga aqui. Obrigado. Calma, calma, calma! Vinte! Wow, ok. O Joker tem a sua equipe movendo através das esmeras, procurando o que está faltando dos pênis. O Joker tem a sua equipe. É... O que? Ah... O que eu fiz isso? Ok. Ok, entendi. Ok, isso é badass. Demais! Tchuuu! Coisa horrível! Desachata! Escute! A última da equipe de pênis vai segurar em algum lugar em frente. O Joker quer eles encontrados. Vamos matar eles? Olá! Como vocês estão hoje? Vocês cobraram nos seus dentes? Eu acho que não! Capitão Alhálito vai ensinar pra vocês... Ah! Não é assim que você brinca! Nem é assim que você brinca! É assim que você brinca! Ehhhh... Não jogue caixas estranhos... Só mais notícias nois! Olá! Toma de volta, é seu! Minha mãe me ensinou a nunca roubar! Tchoo! Oh, WTF? Ei! Ei! Nada de armas, sério. Não! Alô! Só caixas de volta! Ah, esse cara é muito chato! F***! Come! Come! F*** você! Nada disso! Ah! Não! Pega! Pega! Come! Come! Não! Por que você faz isso pra mim? Pega! Eles pegam essa merda? Co... Eu sou o m****** careta, kid! Ah! Minhas habilidades de hacker! Biscoito... Caruso... Não! Carroalho! Tá certo! Então... Uh! Ok! Ah! Eu conheço esse lugar! Eu desliguei os brinquete do... Do pinguim aqui! Mas daqui eu não vim! O que será que eu devo usar aqui? Hum... Então... Nunca saberemos! Não é mesmo? Protocolo 10 vai começar em 8 horas... Protocolo 10 leva 10 horas pra começar! Ah, sim! Ah, não! Realmente? Você tá viva ainda? Tudo bem? Algo aconteceu? Todas as leis das suas filhas foram corretas! Só... Dê-me um minuto... Ah... Eu vou estar bem! Não, você não vai! Corre! Você está correndo de tempo! Oh, peraí! Oh! O que está dentro dessas coisas? Apenas... Explosivos... Terminadores... Terminadores... Tudo que a arma precisa! Ai, que 참! Que pena! Aaaaah... Aaaaah... Verde! 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 Oh, puuuuckie... Não, não, não! Nada disso! Por causa o cara foi pegar arma? É, ele foi! Nada legal, nada legal, cara! Vai de capa! Ei, quem disse que você pode fazer isso? Capa! Ei, nada de pegar essa merda! Tchau! Não! Bote capa! Come! Espera aí! Come! Ah! Kaioken! Parece que o Joker está enviando a sua crew para roubar armas contra os guardas do Tigre. Isso não é bom. Esses caras estão armados com a nova arma militar. Se o Joker tiver suas mãos nessas coisas... Bem, você sabe. Ele não. Eu não deixo ele. Ah! Ah! Vai já? Ataque de onda de choque. Ocultação de assinatura térmica. Você... Oh, oh! Ah, é ok. Você deve... ...M£... Que ê sem conta! Tchau.